O Escola.pt vai ser o primeiro tema que eu vou abordar. Onde é que o Escola.pt já esteve? Acabamos de ver uma apresentação da SEBID. Retomando o que foi apresentado no vídeo, o Escola.pt é uma iniciativa conjunta do Palco de Contributividade TISP-PT da ANETIE e Nova Ria, com o objetivo de promover as tecnologias portuguesas para o mercado do conhecimento e do ensino. A primeira ação no âmbito do Escola.pt foi a participação da SEBID 2010, que ocorreu de 2 a 6 de março em Hannover, tiveram presentes as nove empresas que viram antes, e cuja feira foi também desenvolvido o catálogo que existe neste momento do Escola.pt, com a versão, com a apresentação quer do conceito de Escola.pt, dos promotores e de todas as empresas participantes, em inglês e em alemão. Portanto, este foi o trabalho desenvolvido para a ida à SEBID. Este é o aspecto da entrada do stand, onde também existiam algumas salas de reuniões para a promoção de contactos mais diretos com os visitantes à feira. E este é um outro aspecto do stand. Mais recentemente, o Escola.pt esteve presente na Qualifica, na ExpoNor, que é a principal feira nacional no setor, com uma representação mais pequena. Estiveram seis empresas presentes, cinco das quais já tinham estado na SEBID, e a cujo grupo se juntou a Caudivision. Portanto, isto é o estado do que foi feito até agora. Já agora, este slide, aproveitei para fazer uma pequena brincadeira com o nome. Os objetivos iniciais, em termos de números, prevê-se 150 empresas, 720 pessoas. Pronto. Como vamos ver, já foi apresentada uma candidatura que se signou à TOR, que é a candidatura que deu corpo já a um conjunto de ações de qualificação para as empresas. Houve reuniões do consórcio nessas quatro cidades que aí estão, se não me engano foram quatro, com algumas outras reuniões mais informais, e, pronto, evidentemente com conversas que foram tidas, workshops de divulgação, mas mais de sensibilização. Pronto, foi feito o follow-up, reuniões individuais e presenciais com as empresas que manifestaram algum interesse, postos de trabalho a criar 17, portanto isto é importante, a criação líquida de postos de trabalho que estão previstos no próprio orçamento da candidatura, e a data para a comunicação dos resultados, por muita pena minha e por muito esforço que temos feito junto do IAPMEI, devia ter sido comunicada até dia 11 do 3, hoje é dia 6 de maio, não foi comunicada. Portanto, concretamente, 20 são identificadas, há espaço para mais 8. Esperamos que venhamos a executar o projeto, portanto, que haja a execução do projeto, quer dizer que ele deverá ser, é que a nossa perspectiva ao escrever isto, é que ele venha a ser aprovado, a informação toda que nós temos vai nesse sentido. Há aquela parte de perspectiva, há que perspectivar a candidatura para a formação profissional avançada, que é aquela parte das pessoas que eu vos disse, e há que perspectivar, juntamente com os outros membros do consórcio, outras candidaturas para a área da certificação das empresas. Portanto, ainda temos de trabalhar mais estas duas áreas, embora uma delas tenha feito parte da candidatura à tour. É um projeto de âncora do TIS, vem enquadrado nos objetivos e na visão do TIS, que são conhecidos de vocês, com os objetivos estratégicos também do próprio TIS, e que se resume ao seguinte. Nós apresentámos uma candidatura já o ano passado, o projeto está a decorrer deste setembro de 2009, e com ações previstas até ao final de 2010. É um projeto em co-promoção, em que os promotores são a ANETIE e a Inovarria, e está dividido em ações com três, quatro tipos de tipologias. As missões exploratórias, que são missões em que, especificamente, onde não entram empresas, são missões feitas única e exclusivamente com consultores e representantes das associações promotoras. Já foram realizadas as quatro que estavam previstas, que foi ao México, ao Peru, à Polónia e à República Checa. Temos as missões empresariais, com os moldes normais que toda a gente conhece. As mostras tecnológicas, que são explorar um bocadinho mais das missões e fazer também pequenas mostras de tecnologia, aproveitando a deslocação das empresas aos mercados-alvo. O investimento proposto foi de 3 milhões. O investimento elegível ficou nos 2 milhões, com 1.1 milhão de incentivo. Em termos de taxas de compartilhação, as empresas são apoiadas também a 50%, como no projeto anterior, e os custos indivisíveis a 75%. Estamos, neste momento, a aceitar inscrições para uma missão com mostra tecnológica à República Checa, que será no final deste mês já. Estamos a lançar, quase já fechado, um programa para uma missão à Angola, no final de junho, em que vamos fazer esta mostra e esta missão, em conjunto também com a ANGES. Vamos aproveitar uma missão que eles têm e vamos juntar as duas. E depois temos previstos mais uma série de ações, como a missão com mostra tecnológica à Polónia, na sequência da missão exploratória que foi feita, uma missão à França, Espanha, Brasil, com participação na Rio Info, em Espanha, na CIMO, e o Angola IT Forum, se se realizar também em Angola. Boa tarde. Para quem não me conhece, o meu nome é Artur Calado, da Inova Ria. Estou aqui para falar sobre um dos projetos de infraestruturas que, tal como aos outros, também já foi falado na reunião que nós fizemos em Coimbra, em outubro passado, e a situação hoje evoluiu relativamente à situação que foi transmitida nessa data, que é construir uma infraestrutura multifuncional de elevada qualidade arquitetónica, para aí adiante, para constituir, exemplo, vindo a utilização da STICE e, basicamente, tem as duas componentes, que é alojar as empresas, propriamente ditas, e também ter infraestruturas de incubação e de serviços comuns. Portanto, isto é a missão e esta candidatura foi aprovada no âmbito, como projeto âncora, no âmbito do reconhecimento do Polo e, provavelmente, alguns que estiveram presentes nessa reunião em outubro se recordarão que, na altura, eu tinha referido que estávamos a encarar alguns cenários, mesmo em termos de localização, na zona de Aveiro, portanto, seria Aveiro, Vagos e, também, como se veio a verificar, dentro, Aveiro, uma proposta com a colaboração da Câmara Municipal, outra no âmbito do Parque de Ciência e Inovação, que eu já vou falar, e outra em Vagos. A implementação do Parque de Ciência e Inovação, é assim que se chama, candidatura essa feita pela Universidade de Aveiro para, ao sistema de apoio a Parque de Ciência e Tecnologia em incubadoras e empresas base tecnológica, com estes regulamentos todos e a candidatura foi apresentada em 17 de julho. A candidatura da parte que toca ao Riapolis, portanto, ela inclui uma série de outras infraestruturas, como a gente irá ver, mas na parte Riapolis, portanto, a ideia foi que o Riapolis, com aqueles objetivos que eu referi no início, fosse integrado nesta candidatura do Parque de Ciência e Inovação. O plano diretor do Parque de Ciência e Inovação, isso talvez não se veja assim muito bem, mas tem aquela área que está a verde, a alface, verde mais clarinho, do lado esquerdo, tem uma área que fica no Conselho de Aveiro e tem uma área que fica no Conselho de Ilha e tem aqueles edifícios todos, sendo que aquele roxo é um dos edifícios que vão ser construídos na fase inicial. Então,